Fala galera, Rafa HC aqui e hoje a gente vai jogar The Last Plague Blyde. Mano, joguinho tipo, sei lá, zomboide, tá ligado, parece zomboide? Então, meio que estilo, só que mais focado aí na sobrevivência assim, com as três paradas também, pelo jeito. Então parece interessante, mano, já estou aqui cortando já velho, porque esse jogo é assim. Enquanto eu corto, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá aquele like gostoso no vídeo pra ajudar, entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live. E mano, o jogo parece legal, parece interessante, tá em Early Access ainda, pegando o pau aqui. Eu já tô fazendo missão, não tô nem vendo, mano. O jogo tá só em inglês, tá? Não tem em português ainda, o que é uma pena. Coletar material e fazer uma fogueira. Preciso de pedras, ali tem pedras. pedras. Tá? Tô carregando um pedaço de folha na mão, mano. Não, Largestone, eu quero pequena. Apertar com o SHIFT ele vai correndo. sete. Pega esse pau aqui. Pega pedrona também porque não, não cabe não. Tá, temos materiais. Agora a gente vai por acampamento. O que eu faço? Tem que ser perto da água. Eu tô perto da água, né? Cadê a água? Eu ouço barulho. Tá, aqui temos a água. Aqui é um bom lugar pro acampamento, talvez. Apertar o F? Espera. Como que eu ponho acampamento, mano? Eu diria que é uma boa pergunta. Tab. O que eu faço? Colocar um Fire Pit. Como que eu faço Fire Pit, mano? Ahn, é o C pra construir. Tá. Construction? Cadê o Fire Pit, mano? Cadê o Fire Pit, mano? Vambora. Vamos por aqui. Bonito. Tá. Completar o Fire Pit. Tem que construir, mano. Olha ele pondo as pedrinhas, que legal. Tirando o cu, mas tá pondo. Tá. Precisamos de madeira. Ah, já tenho bastante, né? Ahn... Tinder. Preciso de Tinder? aquí. Um elementos finer. Ahn... Um... Qual que eu separo Pine Livre de Pine Branch, mano? Olha, Pine Branch Start Stockpire Colidindo com algo Não entendi, mano Não posso colocar na água Ah, tá, vamos pôr aqui assim Aqui é um bom lugar, mano Tá M, eu abro o mapa Mapa é grandinho J, jornal Entendi, mano Long Stick Ó, pauzão Tá, calma Aqui Se eu apertar esse aqui Start Stockpire Tá Fazendo de madeira Como que eu giro? Eu não sei, mano Pera Ô, caçamba Põe aqui, mano Pronto Pronto Toquezinho de madeira Continuo sem entender muito bem Mas tudo bem É O que eu posso fazer com esse pauzão, mano? Ah, vou fazer um de pedra aqui A gente libera espaço Outro pauzão Dá pra cortar o pauzão? Craft Tá Fazendo uma lança, mano Tá Temos uma lança Como que eu giro isso aqui, mano? Uma pergunta, eu diria Cara, eu não consigo, mano Vai ter comida Pega isso aqui fora Põe isso aqui Não dá? Porra Mas, né? Ai, é foda, mano Pega o pauzão, então Cara, eu quero achar um bicho, mano Mas ele não me deixa Tem que fazer o fogo Como que eu faço fogo, mano? Precisamos de combustível Diria que isso é combustível Ahn Tudo do Tinder, velho Ó, Pine Branch Deixa eu ver aqui no Pine Branch E E E E Eu não sei, mano Eu não sei como que eu faço o Tinder, não Eu não sei como que eu faço o Tinder, não Eu tô louco Só tem Pine Branch, velho Só tem Pine Branch, velho Não precisa de pinha, mano Eu sou incompetente, mano Nossa, mas demora, hein Tem bicho nesse jogo? Tem Tá fedendo ali O que eu faço com esse negócio na mão, mano? Pô, põe a faca Acontece a vinha aqui Ai Não É a Blight O Blight Tá, eu quero ver se tem inimigo Cadê inimigo? Não tem zumbi? Ó, mano O Logro tem física, ó Maneiro Tá, só que não tem bicho Inimigo Só queria encontrar um inimigo Ó, o jogo é bonitinho, mano Potencial, hein Só que Tá vazio Ali, ele tem um bicho Porra, que é aquela, mano? Um Puma? Coyote Ataca Ataca, coiote Taca, taca Taca, taca Toma 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 Ele tá chorando Toma Matei, velho Eu sou muito bom, mano Tá Comida Pegar o couro dele Dá pra acelerar o tempo Interessante, hein? Pegar comida Pegar mais comida Se eu quiser Pegar tudo aqui, né, mano? Muito bem Tem mais coisa aqui Tem espaço Cheio de osso Cheio de coisa Cara, bem interessante Esse joguinho Tá bem legal Tem muito potencial Vamos encerrar por aqui Pro vídeo não ficar longo Espero que vocês tenham curtido Se quer se inscrever Deixa aquele like A gente só passa com o novo De uma nova live Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau